E falou sobre uma história com o Gugu, do programa do Gugu, você dentro do Rio Tietê, que história é essa? Teu irmão quase te salvando. Isso. Como foi isso? Então, o Gugu, antigamente, tinha um quadro, assim, deu a louca na TV. Aí, eu fui chamada, né? Várias seleções, né? Tá, aí eu passei, aí eu fui chamada. Mas eu não sabia o que que era, aí depois eu fiquei sabendo. Andréia, é dentro do Rio Tietê? Mas ele é de barquinho ou entranata? De barquinho, no Rio Tietê, de noiva. Não acredita. Deus. É, noiva de véu, espartilho. Aquele negócio apertando. É, branco, espartilho. E eu entrando no Rio Tietê, dizendo assim, eu quero casar. Como sempre. Como sempre, minha. Gente, eu vou casar pela segunda vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso eu tenho certeza. Uma vez. Porque uma vez só. Não, todo mundo casa. Duas, três, quatro, cinco, seis. Eu só quero mais uma. Só mais uma. Andréia, você entrou e dizia, eu quero casar. É, eu quero casar. Aí, na ponte, eu não lembro que ponte aqui era. São várias, né? É, porque antigamente o SBT era na Vila Guilherme. No Carandiru. Isso. Então, na ponte. Parou. Parou São Paulo. Ali em cima, todo mundo parava. Então, possivelmente foi a ponte do Tietê, da rodoviária ali. Eu acho que sim. Possivelmente. Nossa. E gravando, né? Eu quero casar, eu quero casar. E eu, no barquinho. Meu Deus. E falando isso. Falando isso. E o meu irmão olhando e falando assim, minha irmã vai cair. Meu Deus. Sensacional isso. Então, era um quadro. Aí, eu fiz esse quadro. Aí, depois, eu fui chamada pra seleção do Jô. Sim. Que o Jô veio do Rio. Foi pro SBT, o Vejo Gordo. Aí, fizemos seleção de novo. Passei. Aí, eu comecei a fazer figuração no programa do Jô. Aí, depois, devagar, eu fui tendo o texto e tudo. Mas, quando você entrou lá no Rio e falou, eu quero casar, eu quero casar, apareceram alguns pretendentes ou não? Lá em cima, gritava, comigo! Eu quero também! E eu olhava, meu Deus! Mentira, mas daí não foi pra ninguém. Não, pra ninguém. Sempre foi uma senhora, uma mulher correta. Correta. Esse despartilho. Até aí. Porque... Ai... Ai... couldni...